Quem tá de frente é o Irã Rodrigo, tem que respeitar Selejeitão, nós tá pra frente, VT cria Só pedrada atrás de pedrada, avisa que o homem voltou Só pedrada, avisa que o VT voltou As favelas se amarram, porque nós que ritmou Nós tá muito mais pra frente, a tropa do trechou tomou A gestão do 5-7, cenorosa esculachou Bravo com goiabada, ruim morador fechou Que todo certo, prevalece, nós tá na paz do senhor Alegria pras crianças, e só papo e morador Só pedrada, avisa que o homem voltou Só pedrada, avisa que o homem na roça É o trem mais caro, tropa do mantém Tropa do pai, e do Johnny Bravo que deu tchau pro nem Tá Nike cheio de ódio do Estado Imperador tá com R10 não bolado Tá maluco, passou pelos tempos escasso O nosso maré é o de verdade Tava lá da lado, paz não sabe quem é Corolla tá mais que doutrinado E o nosso professor é o terror de São Corrado Testa falou pra mim Lança só brabo, então segura aí VT lançou mais uma pedrada Pra as favela ouvir Cinco sete é o bravo e é o goiabada Então faz o dois, quem não fizer tá de mancada Que hoje somos mais cabeçoado Nós só queria um paizão do nosso lado Baba branca tá cheio de ódio do Estado E o CTT tá com R10 não bolado É que o faísca passou nos tempos escasso O nosso maré é de verdade Tava lá da lado, paz não sabe quem é Isso é tudo tá mais que doutrinado E o professor é o terror de São Corrado Que o Parazin falou pra mim Lança só brabo, então segura aí VT lançou mais uma pedrada Pra as favelas ouvir Cinco sete é o bravo e é o goiabada O gavião tá com R de rajada E hoje somos mais cabeçoado Nós só queria um paizão do nosso lado E hoje somos mais cabeçoado